Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Romanos capítulo 14, versículos dos 7 ao 9, assim nos diz o Senhor em sua palavra. Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo, se estamos vivos é para o Senhor que vivemos e se morremos é para o Senhor que morremos, portanto, vivos ou mortos ou mortos pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, portanto, vivos ou mortos, somos de Deus, pertencemos a Deus. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, ninguém de nós vive para si mesmo. E quando vive, Márcio? Tem gente que vive para si mesmo. Quando uma pessoa vive para si mesma, ela não vive, ela morre. Sabe, não há vida fora de Deus e não há vida ensimesmada que continue sendo vida. Sabe, porque viver para si mesmo, o que é viver para si mesmo? Primeiro a gente precisa entender isso, quando a palavra diz aqui, ninguém de nós vive para si mesmo. O que é viver para si mesmo? É viver de si e para si. Eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu sou uma pessoa capacitada, autossuficiente, eu não quero depender das pessoas. E isso, levado ao extremo, meus queridos, tem consequências terríveis na vida de uma pessoa. Vou te dar um exemplo a partir de um testemunho que nós recebemos aqui há pouco tempo. Um homem tinha feito o propósito, um propósito obscuro, tinha feito um voto íntimo, desses votos que ficam sepultados dentro de nós. Qual é o problema do voto íntimo? É uma determinação que você se impõe e por vezes você esquece, porque isso aconteceu quando você era muito novo, ou você fez isso num momento de dor, fez com intensidade, se tornou uma convicção, mas você esqueceu. Sabe quando o carro ele fica no embalo? Vai na descida, não precisa empurrar, não precisa ligar o motor, que ele está no embalo, ele vai por si mesmo, vai por inércia. Esses propósitos, eles têm essa força de nos manter naquela direção que nós determinamos mesmo depois de nós termos esquecidos, esquecido. E nós tivemos aqui testemunhos de mulheres que depois de casadas queriam engravidar e não conseguiam, porque lá na infância fizeram o propósito de não ter filhos, porque a mãe teve muitos filhos, não conseguiu cuidar de todos, acabou sobrando para ela. E ela teve a determinação, tomou a decisão, naquela altura, de que nunca ia ter filhos, porque ela já tinha cuidado dos irmãos, então para que ia ter filhos? A pessoa cresce, amadurece, a mentalidade muda, mas se ela não rompe com o propósito que foi feito, ele continua determinando a vida dela. E esse propósito que não foi rompido, fez com que essa mulher não engravidasse. Me lembro que ao contar o testemunho dela, uma outra também se manifestou, porque acompanhou o parto da mãe com muito sofrimento, muitas dores, muito sangue, risco de morte. E ali, diante daquele sofrimento, ela disse, eu não quero passar por isso. Se para ter um neném tem que fazer e passar por tudo isso, eu não quero. Não vou ter filhos. E isso determinou que ela não tivesse, até que na oração, acompanhando aqui o programa, tomou consciência do voto que tinha feito, rompeu com o voto. Engravidou. Mas esse homem, ele tinha feito o propósito de que ele não viveria mais que 50 anos. E quando foi chegando a altura dos 50 anos, ele percebeu que alguma coisa estava errada com ele. E ele notou que ele ia mesmo morrer. Então, pediu a Deus. Esse lembrou-se do propósito. Pediu a Deus que o perdoasse e renunciou àquele propósito que ele tinha feito. Fez os seus 50 anos, mas passado um tempinho, ele estava aqui na Canção Nova, num acampamento de oração. E de novo, uma sensação terrível de morte. Ele estava num acampamento de cura e libertação, acampamento Fé e Milagres. Estávamos orando, Frei Josué, Roberto Tanuz e eu. E o Frei Josué proclamou. Está aqui um homem que tomou a decisão. Fez o voto de que não viveria mais que 50 anos. Você está aqui e, meu filho, você não iria passar deste ano. E durante a oração, ele já tinha sentido uma angústia mortal. E o Frei Josué disse, me vem a imagem de Jesus rasgando uma certidão de óbito, porque você iria morrer. E ali, ele fez de novo essa oração de renúncia e recebeu a libertação, mas foi uma libertação real, verdadeira. Tanto que ele conta que ele saiu daqui uma outra pessoa. Isso era no domingo, na segunda-feira, ele baixou o hospital, às pressas, sob um risco de morte. Foi internado porque teve um problema sério na vesícula, mas quando os médicos o abriram, encontraram lá uma enfermidade que estava entranhada e os médicos disseram, a gente teve uma surpresa, a gente abriu por causa de uma coisa e encontramos outra e foi uma luta, porque parecia que a doença não queria te deixar. Falaram para ele, mandou isso por escrito, escrito à mão. Tenho esse testemunho até hoje, por causa de um voto que havia feito. E olha, não é pouca gente, Valdênia já deve ter escutado, Cassiano, Fagner também, pessoas que dizem assim, eu não quero ficar velho em cima de uma cama para eu não dar trabalho para ninguém. Se for assim, eu quero morrer, quero morrer cedo, não quero envelhecer. Isso é um propósito. Isso é um voto íntimo. E me perdoe dizer para você, mas amigos, tem que falar a verdade. Isso é pecado. É pecado. Porque o único que pode tirar a sua vida é aquele que te deu a vida. E ele sabe quando e a maneira. E às vezes com esses propósitos estúpidos que a gente vai fazendo, nós vamos renunciando também ao nosso caminho de purificação, que nos permitiria entrar no céu. Não estou dizendo que você que tem medo de ficar em cima de uma cama entrevado, com alguém trocando a sua roupa, dando comida na sua boca, que isso vai acontecer. Mas se isso acontecer, meus queridos, isso não é o fim. E infelizmente muitas pessoas se movem nessa direção porque estão fechadas em si mesmos, vivem de si. Eu não quero contar com ninguém, é uma humilhação que uma pessoa cuide de mim. Nós temos que aprender não só a amar. Nós temos que aprender a nos deixar ser amados. Já passou pela sua cabeça que às vezes Deus se vale de uma pessoa enferma dentro de casa para despertar o amor no coração daquela família? Já te passou pela cabeça que talvez a obra de Deus esteja acontecendo não só na vida da pessoa doente, mas sobretudo na vida das pessoas que cuidam desta pessoa doente. E olha, nós precisamos aprender a nos deixar amar. E entender que nós não somos os salvadores nem da pátria, nem do mundo, e muito menos de nós mesmos, porque a gente toca a nossa vida muitas vezes como se nós fôssemos os salvadores do mundo. Aí um filho faz uma besteira, ai, onde é que foi que eu errei? Porque o meu filho fez... Olha, tem pai que realmente é responsável por algumas loucuras que o filho faz, que a filha faz, porque não souberam educar. Treinaram o menino, a menina para o erro. Você colhe o que você planta, e lá na frente vem o resultado, depois reclama, acha chato, põe a culpa em Deus. Mas não foi, foi amar a educação. Pai, mãe, tem o dever, a missão, a responsabilidade, o privilégio e a graça de educar um filho. Então eduque, eduque para o Senhor. Eu não sei educar para Deus, mas leia a Bíblia. Você tem aí na sua casa o manual de instrução. Todo filho vem com manual de instrução, se chama Bíblia. Se você ler a palavra de Deus, ela vai te ensinar a educar os seus filhos para o bem, para a vida, e para a vida eterna, para a salvação eterna. Mas, tem pais que, apesar de toda a boa educação que deram para os seus filhos, claro, considerando que a nossa educação, que a educação que damos é sempre limitada, porque nós somos limitados, viram os seus filhos fazerem escolhas erradas. E começam, onde foi que eu errei? Às vezes não foi você que errou, meu querido. E a pessoa se tortura, se angustia, se deprime, como se ela fosse a responsável e a salvadora pela outra pessoa. Quantas mulheres foram quase a loucura porque o marido foi embora de casa. E olha, por melhor ou por pior que seja a mulher, quando o marido sai de casa, é quase uma regra. É quase, quase uma regra. Ela começa a se perguntar, o que tem de errado comigo? Onde foi que eu errei? Eu sou a culpada por isso ter acontecido? Não, às vezes você não é a culpada. Às vezes a culpada é a luxúria dele, e a perversão. São os apetites sexuais não controlados, a imaturidade, o desejo de viver uma fantasia. Não soube lidar com os próprios sentimentos, não cresceu. Estava aberto a se apaixonar por qualquer uma, se apaixonou por essa. Às vezes não teve coragem de dizer não depois de uma relação íntima, e aquilo se transformou num relacionamento. E aí veio o filho, e no meio de uma luta entre a esposa e a amante, a amante foi investindo, ganhou, levou, aquele homem. Quem garante para você que a culpa é sua? Sabe, mas nós achamos que tudo depende de nós, e que nós vamos resolver todas as coisas. Há uma responsabilidade que nos cabe. Mas nós precisamos de um salvador, e ele nos foi dado, se chama Jesus. Então, quando uma pessoa se fecha em si, como se ela fosse todas as respostas do mundo, quando ela não tem abertura para contar com aqueles que Deus lhe deu, porque Deus pôs na sua vida família, pôs na sua vida amigos, e tem gente que está sofrendo porque é orgulhoso. Não quer contar com ninguém. E isso se chama viver de si. Percebe? Nem cheguei no para-se. Isso é viver de si. É não querer depender de ninguém. É achar-se melhor do que as pessoas. É ser o seu próprio Deus. Porque uma pessoa que é autossuficiente e vive de si, ela é seu próprio Deus. É como se ela fosse sua própria criadora, a pessoa. E já que eu vivo de mim mesmo, então, eu sou meu... A pessoa tem até dificuldade de crer em Deus, quem vive assim. Vive de si e vive para si. Quando a pessoa vive de si e para si, fecha o ciclo. Ela fica fechada dentro de um ciclo vicioso. E viver de si e para si é o novo nome da morte. A pessoa morre. Porque aquela existência não dá para ser chamada de vida. Sabe? Viver de si e para si é viver fechado em si mesmo. Inclinado para a própria glória. Inclinado para a própria satisfação. Olha, não é pouca gente que vive essa tentação. De passar a vida buscando a própria glória. A pessoa vive para ser reconhecida. A pessoa vive em busca de aplausos. A pessoa vive para aparecer. E o desejo dela acontecer é tão grande que ela vai passando por cima de todo mundo. Ela rouba o crédito do trabalho alheio. Porque ela precisa de glória. Até hoje eu agradeço muito a Deus pelo grupo de oração. Grupo de oração Reino do Amor em Brasília. No Distrito Federal. Ali na cidade de Itaguatinga Norte. Cidade satélite. Onde eu comecei a minha caminhada com o Senhor. E uma das coisas que sempre diziam no grupo de oração. Eu tinha ali os meus 14 anos. é sempre buscar a glória de Deus e nunca roubar a glória de Deus. O que tem êxito na nossa vida, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Porque até a inteligência que você tem te foi dada, você não mereceu. Nosso mérito, temos mérito no desenvolvimento. A gente estuda, a gente se prepara, a gente treina o que a gente recebeu. Veja, o que a gente recebeu. Os nossos talentos, as nossas habilidades nos foram dadas por Deus para a gente colocar à disposição dos outros. Para servir as pessoas. Mas nos foram dadas. Então, por todas as coisas, nós devemos ser gratos e dar glória a Deus. As pessoas que você tanto ama, o que você fez para merecê-las? O filho, a filha que você tem, o que você fez para merecer? Porque, por vezes, o nosso desespero é esse. A gente entra em desespero porque a gente trata os filhos como propriedade nossa. E aí vem a vida e leva. Vem a esposa do menino e leva. Vem o marido da moça e leva. Vem um trabalho e leva. Quantos pais dificultaram a vida do filho porque ele queria entrar num seminário, queria ser padre, a menina queria ser freira, não é? Ou, às vezes, a moça queria casar com o rapaz, mas o rapaz era de outro lugar e a mãe e o pai atrapalharam porque queria que fosse com alguém perto. E a mesma coisa com o rapaz. Aí vem um trabalho e leva a pessoa embora. Para nos dizer que não são propriedades nossas. Ou vem a morte e leva a pessoa. Gente, os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Deus é o Pai, o Criador os fez. Eles nos foram confiados para nós cuidarmos deles. Estão emprestados com a gente. E um dia o Senhor os requererá de volta, não é? Ou a eles, ou a nós. E essa partida, essa despedida, uma hora vai acontecer. Mas a pessoa que vive achando que é proprietário de tudo e de todos e não dá a glória a Deus, entra em desespero. Porque se ela é o fim de todas as coisas, quando morre alguém que ela ama, acabou. Porque ela não tem essa consciência de que tudo nos vem das mãos de Deus e tudo volta para Deus. Dar glória a Deus por aqueles que nos foram dados, pelas coisas que nós temos, pelo sustento que nos chega todo dia, pelo ar que nós respiramos nesse dia de hoje, pelo sol que brilha lá fora, pelas pessoas que nós vamos encontrar. glória a Deus. Só que a pessoa que vive de si para si, ela vive inclinada para buscar a sua própria glória e a sua própria satisfação. E viver para o Senhor é completamente o oposto disso. viver para o Senhor é viver do Senhor, é viver de Deus, é o Senhor ser a palavra que dirige a sua vida, é ser a força que te levanta todos os dias, é ser o Senhor a alegria de sua alma, a sua paz. quando eu não tinha essa consciência, a minha vida estava sem rumo, eu vivia a deriva. Cada dia era uma dor, uma tristeza, um sofrimento, porque quando você não tem propósito na sua vida, tudo te causa sofrimento. E tudo é perda de tempo, porque você não sabe onde você quer chegar, então você não chega a lugar nenhum. A falta de propósito é uma das coisas mais dolorosas da vida da gente, meus queridos. Porque quando você sofre um acidente, no acidente você perde um órgão, isso é uma coisa terrível, entende? Fiquei cego no acidente, perdi um rim no acidente, poxa, que coisa estúpida, agora eu só tenho um rim, se tiver problema nesse um que eu tenho, porque eu perdi o outro. E a gente não se conforma. Mas quando? A razão é que você tira um rim para você dar para uma pessoa que você ama, e esse gesto vai salvar a vida de alguém, não é raro a pessoa dizer, se precisasse eu dava até os dois. E naquilo em que para alguns é sofrimento, o outro tem alegria. Na prática, a coisa é a mesma, é a perda de um órgão. Mas o propósito muda completamente a natureza do que está acontecendo. transforma aquilo que é uma dor e uma perda num bem, numa graça, numa vitória e motivo de felicidade. O nosso propósito precisa ser o Senhor. Viver para Deus sim, porque foi dele que nós viemos, e para dele nós vamos voltar. E viver do Senhor é viver da vida que ele dá. Existe uma vida espiritual que permeia a nossa vida natural. Isso é bem claro para mim. Porque olha, quem vive na graça de Deus, gente, entende esse contraste com muita clareza quando comete um pecado mortal. Porque o pecado mortal nos faz romper com a vida na graça. E veja, se a pessoa vinha vivendo uma vida cheia da graça de Deus, e por causa de um pecado mortal que ela cometeu, por uma loucura, esses momentos de insanidade que a gente vive, sabe? Ou porque se deixou seduzir, trocou o amor de Deus por um prazer momentâneo, achou que poderia se conceder, né? Essa exceção, e a exceção arrasta a gente para o fundo do poço. A gente vai sentindo essa luz se apagar dentro do nosso coração. A gente sente a vida se esvaindo de nós. A gente percebe a tristeza tomando conta. Então, viver para o Senhor é viver do Senhor, é viver da vida que Ele dá e para a sua glória. São Paulo entendeu isso ao ponto de dizer, eu estou vivendo tão em Cristo, que já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E isso não anula a nossa personalidade. Não anula. Porque nós vamos vendo Cristo vivendo conosco a nossa vida, e nós vamos percebendo que sai de nós uma força para os outros, como aquela força que saiu de Jesus e curou a hemorroíça. É uma força que se manifesta por meio da palavra que a gente diz, de um bem que a gente faz, de um acolhimento, de um carinho. Você nota que Cristo está com você em todas as suas atitudes, numa decisão que você toma e você percebe, meu Deus, que clareza. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele me dizendo, Márcio, depois que eu vivi a minha vida com Cristo, que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, a minha inteligência se abriu. Eu não entendi as coisas, eu era meio burrinho, minhas notas eram medianas. Eu tive esse encontro com Deus ainda criança. Mudou tudo para mim. Ele falou, foi tão radical essa mudança, que de um aluno mediano as minhas notas eram 10, 10, 10, 10. Mudou. Cristo em mim, o meu encontro pessoal com Cristo. Mas não é só a inteligência que se abre, meus queridos. É o coração que começa a amar, é a disposição que antes a gente não tinha e passa a ter, é a paciência que nós não tínhamos e a gente adquire, a gente passa a manifestar. É uma visão da vida por trás desta vida. é uma visão do sobrenatural que nos cerca. Não é que a gente fica vendo anjo e capeta em todo lugar que a gente vai, mas a gente percebe as forças escondidas, ocultas aos nossos olhos, que movem as situações e que combatem contra nós ou em nosso favor. Isso é visão espiritual, isso é discernimento espiritual, que tem uma pessoa que está em Cristo e que pode chegar ao ponto de dizer como São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Na experiência carismática e a canção nova viveu de Deus essa graça e recebeu de Deus a graça de ser carismática. Nós vivemos a experiência do Espírito Santo, a experiência dos dons do Espírito Santo. Nós fomos chamados por Deus para uma evangelização, mas não uma evangelização baseada apenas em ideias, suposições, palavras, mas uma evangelização no poder do Espírito Santo, na simplicidade do Evangelho, mas com a força da graça de Deus. Nós não estamos trabalhando na evangelização para convencer as pessoas segundo as mentalidades e os critérios deste mundo, mas ajudando as pessoas a ter uma experiência com Cristo Jesus, Ele convence, Ele dá ao Espírito Santo que é capaz de convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. A nossa missão é levar o Evangelho e ajudar para que as pessoas tenham um encontro com o Senhor como um dia nós o tivemos. mas a Canção Nova realizando esta evangelização na força do Espírito Santo usa os carismas do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo relatados por São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 11, capítulo 14, você vai ver ali falar sobre esses dons carismáticos e quantas vezes orando por pessoas doentes nós vimos uma cura acontecer. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar no sul do país e estava sentado no fundo um casal. Era um grupo de umas duzentas, trezentas pessoas. E quando terminou a pregação eu dei um aviso. Disse, olha, eu não tenho condições de atender ninguém em particular e de rezar em particular para as pessoas porque nós somos aqui duzentos, trezentos, o intervalo é meia hora se eu pegar o intervalo para rezar por uma pessoa vai o intervalo inteiro e não é justo porque a gente vem para estar com todos então os nossos momentos de oração serão em comum todos juntos reunidos entenderam? Sim, nós entendemos ficou alguma dúvida para alguém? Não, não ficou vão ficar chateados comigo achando que eu não estou querendo rezar pelas pessoas não, não vão ficar aí dado o intervalo todo mundo foi saindo eu fui pegar minha bíblia ali no ambão recolher as minhas coisas e aquele casal ficou por último e aí eles vieram andando na minha direção confesso inclusive para você o meu pecado quando eu vi aquela senhora vindo eu falei Jesus deve ser surda porque eu falei que não ia atender e ela vai me pedir para eu rezar por ela eu falei que coisa chata porque aí passa alguém se eu disser não fica pessoal o negócio ela veio esperou todo mundo sair e pedir vai levar mal eu dizer não para ela se eu rezar por ela vai passar alguém ali e dizer olha lá ele fala mas ele não faz então vamos fazer uma filinha vamos fazer porque é aí eu respirei fundo quando essa mulher estava bem perto de mim os lábios dela começaram a tremer e ela foi abrindo a gola da camisa tinha uns esparadrapos aqui com uns curativos estava meio que queimado e ela começou a tremer os lábios e quase a chorar aí eu pensei comigo mesmo se eu disser para ela que eu não vou rezar ela vai disparar numa choradeira eu vou gastar mais tempo consolando ela do que se eu rezar vou rezar estou sendo sincero para você entender como é que estavam as coisas dentro de mim mas como eu vi que ela estava muito emocionada percebi que ela não ia ter condições de falar ou se fosse falar ela ia desabar chorar então eu disse a ela eu falei minha querida você ouviu o meu recado? ela fez com a cabeça que sim e chorou falei você viu que eu disse que eu não iria rezar em particular por ninguém não viu? ela disse eu vi eu falei você veio pedir oração não foi? eu vi falei então eu não sei o que você tem e não preciso saber porque Jesus sabe e aquele a quem você deve rezar está entre nós aqui agora entre mim e você e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo estendi as minhas mãos sobre ela eu peço a Deus que atenda a sua oração eu não sei o que você tem mas pelo que eu estou vendo presumo e eu estou de acordo em pedir com você a sua cura e disse a Jesus o Senhor falou que tudo que nós pedíssemos de comum acordo o Senhor atenderia então Jesus eu não sei qual é a sua vontade mas a minha é dessa mulher que ela fica curada eu estou pedindo ao Senhor que faça a sua vontade mas a nossa é a cura dela por isso eu te peço Senhor estenda as tuas mãos ensanguentadas chagadas benditas sobre esta tua filha abençoia e ore o Senhor mesmo por ela agora Senhor cure esta tua filha dei um abraço nela dei um abraço no marido me despedi fui atendi as pessoas e fiquei um tempo um longo tempo sem encontrá-los no ano seguinte me chegou o testemunho dela mas sete anos depois eu a encontrei pessoalmente e encontrei num momento muito interessante porque eu tinha ido de novo naquele mesmo lugar pregar um encontro de cura interior de libertação mas os responsáveis os coordenadores dos encontros tinham mudado e estava lá um senhor que na hora do intervalo disse assim pra mim olha Marcio eu tenho muita dificuldade de acreditar em cura de acreditar nesses testemunhos que você contou tenho muita dificuldade não vou pôr em questão porque foi você quem falou mas eu não acredito e a hora que eu respirei pra poder responder chegou uma pessoa dizendo assim olha tem uma senhora Marcio ela precisa muito falar com você você poderia ir lá pra escutá-la eu deixei aquele moço pedir licença e fui lá e ela disse sete anos atrás ela me contou a cena essa que eu acabei de descrever falou você viu como eu estava você rezou por mim ela disse agora eu vou te contar o que você não viu na quarta-feira seguinte estava marcada uma cirurgia na qual eu seria aberta pra retirar o câncer eu estava com câncer que tinha se espalhado por essa região eu tinha feito quimioterapia eu tinha feito radioterapia alguns tumores seriam retirados e estava marcada para quarta-feira a minha cirurgia eu vim fazer o encontro pra me preparar pra ela mas na quarta-feira quando eu cheguei o médico resolveu fazer uma nova avaliação fez ali alguns exames e aí criou um momento de confusão e de inquietação na equipe médica então eles não fizeram a cirurgia começaram a fazer mais exames por fim a cirurgia teve que ser desmarcada porque ninguém encontrava em mim mais o câncer que até então eu tinha e que seria operado naquele dia Jesus me curou naquele domingo aquele sábado era um sábado enquanto era sábado e domingo mas a oração foi no sábado Jesus me curou naquele sábado e desde aquele dia todos os anos eu faço novos exames para ver o câncer nunca voltou eu perguntei a ela a senhora teria coragem de contar na frente de todo mundo que a senhora me contou aqui em particular ela falou tenho aí eu peguei uma pessoa da equipe que estava do lado e falei corre vai chamar o coordenador porque tem uma coisa que ele precisa escutar aqui ele não queria acreditar mas ali estava uma cura milagrosa diante dos nossos olhos já não sou eu quem Cristo é Cristo quem vive em mim quando eu olho uma situação como essa uma certeza eu tenho meus queridos não fui eu mas Jesus vivo ressuscitado Jesus está vivo ressuscitado e quando duas pessoas se unem em oração ele se coloca no meio delas ele ouve a nossa oração ele age por meio de nós você entendeu o que é não sou eu quem vivo é Cristo quem vive em mim e isso não é um privilégio de Paulo é de cada um de nós nós carregamos sim na nossa carne o sofrimento de ser de Deus porque é uma luta ser de Deus é uma luta renunciar ao pecado é uma luta a gente conter os nossos apetites que estão manchados pelo pecado é uma luta a gente lidar com pessoas que não só não entendem como não aceitam e combatem quem pensa segundo o evangelho então carregamos no nosso corpo sim as marcas de Cristo seus sofrimentos porque existe um combate espiritual e o maligno luta contra nós todos os dias mas a força do Espírito Santo da vida de Deus também se manifesta em nós então já não sou eu quem vivo é Cristo quem vive em mim é por Cristo como centro e não nós tire Jesus da minha vida e eu não sirvo para nada nem para palestrar olha nós que temos o ministério de pregar a palavra de Deus a gente sabe muito bem quando a gente faz uma pregação inspirada por Deus e quando a gente faz uma pregação segundo a carne o que é uma pregação segundo a carne? aquela que você usa todos os seus artifícios você fala bonito usa palavras difíceis cita poesia mas não funda nada é estéreo ó mexe na pele a pessoa arrepia fica emocionada mas não transforma a vida não tem conversão e a pior reprovação que nós podemos viver é aquela que quando você termina uma pregação no seu coração Deus diz parabéns você pregou muito bem o que você queria mas não era nada do que eu tinha te pedido essa é uma reprovação meu querido terrível mas também nós que somos pregadores nós já vivemos essa experiência de terminar uma pregação e dizer meu Deus do céu que catástrofe que pregação horrorosa um dia eu fui pregar para homens e eu me desorganizei gente e não comi eu não tinha almoçado e também não jantei e achei que estava bem e estava bem só que quando eu cheguei lá algumas pessoas vieram me pedir atendimento aconselhamento e me contaram situações difíceis eu fiquei desgastado cansado era noite quando eu peguei o microfone quem disse que a minha cabeça me obedecia eu não conseguia organizar uma ideia e para terminar de me ajudar o bispo estava sentado lá com o caderninho na mão anotando cada palavra que eu dizia enquanto eu pregava um outro pensamento corria na minha cabeça eu falava meu Deus já é tão difícil para o homem para a igreja aí vem uma pregação ruim dessa eu não estou aguentando imagina esses pobres esses homens cansados sentados aqui falei mas graças a Deus que o bispo está aqui anotando tudo assim ele vai saber e não me chama mais eu achei que tinha sido um fracasso mas não dependeu de mim eu tinha rezado eu tinha me preparado eu estava lá com a melhor das minhas intenções quando terminou a pregação eu pensava esse povo vai sair daqui igual gato perto de piscina voando correndo quando terminou veio um veio dois veio dez tinha uma fila eram dúvidas eram partilhas eram lágrimas eu achava homem né vai tudo embora para casa termina o momento o bispo vira e diz assim olha foi tão bom né então nós vamos fazer o seguinte já vamos garantir que não seja só essa vez mas que pelo menos duas vezes por ano fixa ele esteja aqui conosco gente Deus opera de uma maneira diferente da nossa os nossos critérios e o dele são completamente diferentes Cristo é o centro não nós nós precisamos nos entregar nas mãos dele e entender que com tudo que nós podemos ofertar ele fará aquilo que nós não conseguimos tenha confiança em Deus e nem a morte vai abalar você nem a morte porque para quem crê para quem tem fé a vida e a morte física são duas fases são duas maneiras de viver para o Senhor e com o Senhor por isso que esta palavra diz quer vivamos quer morramos pertencemos ao Senhor porque essa vida que a gente está vivendo ela é primícia ela é antessala da vida sabe quando você vai ser atendido pelo médico você fica esperando numa salinha essa vida é aquela salinha o que de verdade nos espera está lá dentro essa vida é primícia é a preparação para o céu e quando a pessoa pega um caminho de morte também é primícia do inferno essa vida é primícia e a morte Márcio é passagem porque nós precisamos mudar a maneira como vivemos essa nossa natureza para entrar na nova condição que Deus tem para nós a vida é primícia a morte é passagem mas o Senhor está conosco em todo esse trajeto então eu estou como diz o apóstolo persuadido de que nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Deus no Cristo Jesus nosso Senhor coloque as mãos sobre o seu peito sobre o seu coração nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor chega de viver para você mesmo está na hora de você se abrir e viver para Deus de Deus e para Deus viver para os irmãos viver para a igreja viver para a igreja significa viver dos sacramentos e para os irmãos nós somos do Senhor porque Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor e ter o domínio de amor sobre nós e se Cristo deu a sua vida e ressuscitou para nos ter quem é que vai nos separar do amor de Cristo e já que somos do Senhor vivamos portanto para o Senhor diga hoje nesta manhã eu quero entregar a minha vida a Deus eu quero pôr a minha vida e o meu coração nas mãos de Deus e se até agora eu vivi para mim mesmo fechado em mim mesmo não querendo depender de ninguém muito menos de Deus diante desta palavra eu quero fazer a experiência de me abrir para o Senhor da vida vem Senhor Jesus vem sobre mim Senhor nós queremos Senhor aquilo que é o essencial que é a Tua presença que é o céu Senhor nós desejamos o céu muitas coisas tem nos atraído tem nos tirado desse objetivo mas Senhor Tu és Tu és o sentido de tudo Tu és Senhor o sentido O Senhor me libertou o que mais me prende aqui nada me atrai nada Teu amor por Ti Jesus é o que tenho de valor nada me seduz nada Tarde te amei mas te encontrei amor o meu maior bem é ser todo teu Jesus por nada eu te trocaria por nada eu te deixaria nada 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 concedem o convívio o convívio dos eleitos eu sonho com o céu a todo tempo Concedem-me o convívio dos eleitos eu sonho com o céu a todo tempo